Mantenha a área e as bombas protegidas. Mano, meu jogo tá com muito pouco FPS. Pra você ver o que tá acontecendo aqui, tá uma vergonha. Pô, mas é uma parada... Não, já voltou. Já que eu tô pra fazer. Uma parada que vai salvar aí o mundo do game tem como criar uma placa de captura 140 hertz. Por favor, né? O negócio de ter os hertz diferentes estraga pra caramba. Um monte de jogo, buga. Sea of Thieves é um grande exemplo de jogo bugado com isso. E uma também que não tem o flicker lag. Quando você mexe a tela, ele corta um frame em cima do outro. Toda placa de captura faz isso. É muito ruim. Eu acho que o cara vai dar lixo. Tem mais eterno que fora. Já? No caminho de rato? É... Ratoneira? É... Black Beach lá. Não vem dar. Nem diante da cara. Faz assim, ó. Evita dar cara. Eu tô com dois eco. Um cada bomb. Eu tava mirando. Matei o Blackbeard. Boa. Agora a gente pode botar na cara se quiser. Boa. Azul, azul, azul. Azul, azul. Tô carizando uma bomba. Tá em cima da gente aqui que é bem ou? Não, tem azul, cara. Ah, tá. Azul. Tá achando que tem aqui em cima do... Dois azul, tem um lion também. É, tem aqui no sapão, sapão. Tem mais no sapão. Segura minha câmera. Ai, ai. Eita preula. O sapão, o sapão. Dois na cozinha. Dois na cozinha e dois azul. Um da cozinha saiu pra escada. Um cozinha. Tem uma garaginha assim, ó. Marquei. Mira, olha a costa aí. Olha a costa aí. Olha a costa aí. Agora deixa... A garagem tá dronando aqui. Tão dronando... Tão dronando aí, ó. Tem algum sapão ainda. Eu peguei, eu dei um tiro no sapão ali. Tá lá, não dá cara não. Tá lá, não dá cara não. Ó, o azul ainda tá na garagem. Tem dois azul. Dois azul. Tá avançando. A garagem avançando. Lá em cima da escada. Acho que eu me coloquei. A garagem avançando aqui. Ó, o termite saiu do sapão, mano. O sapão tá livre. A garagem bem avançando, mano. Bem avançado aí, ó. Dois azul. Tá pra falar aqui. Dois aqui, dois aqui comigo. Dois aqui, dois aqui comigo. Ah, avançou, 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 avançou. Boa. Mais um, acho. Eu tava ali mesmo. Tá no bar, tá no bar. Tá no bar, tá no bar dando a volta. Tá no bar dando a volta. Tá no bar dando a volta, vai vir azul. Tá no bar dando a volta, vai vir azul. Tá marcado, tá marcado. Escada azul, vai ver. Escada azul, vai ver. É escada, é escada. Não é... Corredor não. O eco tem carga. Se ele ver, eu já vou stunar. Já não vou nem pensar. Nossa, eu estou em três. Tá sussa. Tá azul lá, ô... Tá escada, é escada. Se ele avançar, ele vai tomar um stunzão. Relaxe. O stun do eco não se apega a isso, Patife. Eu só tô tomando cabeça com esse stun do eco. Não, mas o cara que ele agora stunou aqui pra mim aqui. Ele tava... Zuretácio. Eu não tomei nenhum tiro, cara. Ele rotacionou, velho. Não, não. Tá lá ainda. Aqui, tá aqui. Tá tirando. Stunadaço. Se ele não sabe de onde a pessoa tá vindo, no fax, funciona o stun. Agora se ele sabe, aí ele só fica com a mira parada esperando a pessoa botar a cara que dá pra ver claramente. Aí você correu ainda. Ficou mais 11 ainda. Caralho, moleque. Eu dei de assistir agora. 11 MS é meu monitor, mas meu monitor é 60. Acho que é 60, normal, né? Não, não. MS é outra parada. MS é outra parada. É tipo, de tempo de... Resposta. Sei lá. É o da bank amarelo, no fax? O meu? Na Samsung, vagabundo. Ah, então deve ser 15 mesmo. 5? 15 não tem, tá, gente? Isso não existe também. Tem que pegar o curvinho da Samsung, é muito top, mano. É um milissegundo de resposta maravilhoso. Eu to com um de um milissegundo também. O meu é um monitor vagabundão. Tá com o meu da Asus. E o outro é uma TV monitor. Ó, no fax fez 10 barra zero sem ter um monitor gamer. Imagina com um monitor 144 aí, ó. Aí. Menina tá brilhando no Rainbow. Já tá voando. Fih, tem coisa que não faz milagre, mano. Ah, o monitor faz milagre. O monitor faz milagre, mano. O monitor faz muito milagre. O monitor faz muito milagre. Parece que tá jogando mu em todo o jogo. Tá o Edu Spirit na tua tela. Tampando tudo. O Kaid tá em cima. Ó, tem uma câmera no azul. Deixa uma câmera no azul. 5 segundos pra inserção. Vou tirar o Kaid. Por onde a gente vai entrar? O desativador foi protegido novamente. Vocês eu não sei. Eu nunca sei atacar. Ali no caminho de rato aqui já tem dois caras, tá? Marcando dois ali. Tem um drone meu ali marcando, bonitinho. Ninguém morto no caminho de minhoca, não. Choque aqui. Tô indo, tô indo. Nossa, mano. Meu jogo tava dando nem de 60 fps. Caralho, que raiva. Tão que tá mal configurado essa porra, velho. Pronto, Patife. Já avancei. Boa. Se quiser estourar o sapão lá, mano. Tô meio espinha, não. Vou lá, vou lá abriu o sapão. Ah, mano. Caralho, velho. Tá acontecendo, mano. Ô, absorte. É isso que vai ser. Não tem a distância. Acionando o drone. Cara, pula. Pera aí. Eu tenho um bomba. Calma aí. Tô não, tô não. Ah, o Toddynho deve tá. Eu tenho um bichinho do bomba aqui. Calma aí. Vou dar as drone aqui. Cara, o Toddynho tá dentro do bomba, mano. Tá mesmo. Pula, pula. Caraca. Caraca. O cara cai igual um bonecão no posto aqui, mano. Que isso, velho. Deixa eu postar. Caraca. Deixa eu plantar, mano. Caraca, velho. Caraca, velho. Vamos começar. Ela veio, mano. Secona, velho. Ela veio loucona. Eu já tava mirado nela também. Academia de Quarta aqui? Melhor, né? O sala de vigilância. Não. Vigilância. 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 Nossa, alguma coisa muito errada aqui, velho. Vigilância. Preciso muito entender o que está acontecendo. Senhor, você já tentou reiniciar o seu computador game, hein? Talvez eu precise, mano. Às vezes melhora mesmo. Talvez o HD esteja velho. Ou talvez... Fecha o Chrome, mano. Nossa! Eu fui ver o quanto de arquivo já passou pelos meus HDs. Número de rotação, tempos, caralho, tudo que mostra nas estatísticas. Tá um número bizarro já, mano. Meu HD tem que trocar ele. Não é? Proteja as borras. Não precisa trocar também. Eu uso o mesmo HD desde 2012, 13, mano. Meu, eu peguei mira. Caralho, eu queria pegar eco. Caralho, I'm drunk. Nossa! Acho que eu errei a câmera, mas beleza. Caralho! Caralho! Aí não, Olympus! Aí não, Olympus! Aí não, Olympus! Valeu! Tal! Não sei onde colocar a mira aqui. Vocês tem call de mira? Mira? Aqui, ó. Pô, tem que fechar a Alemanha aqui, ó. Dá pra botar uma aqui e uma aqui. Não, não, não. É aí e aqui. Mas aí precisa de duas. Alguém tem reforço pra botar com... Eu tenho, eu tenho dois, eu tenho dois, eu tenho dois. Aí é só de call, tá ligado? Tá. Pra matar é aqui, ó. Alguém tem um reforço, Olympus? Eu já. Coloca a mira sem reforço. Não dá nada, não dá nada. Eu sei que tem câmera já. Aqui é assim. Ah não! Onde que é? Tem uma câmera ainda. Calma, calma! A câmera, calma. Mas que vista linda. Quarto da garagem. Montanha. Garagem? Montanha é que garagem, é. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Abriu a janela. Tão mirando ali. Tô vendo montanha. Montanha tá na janela, velho. Na escada mesmo. Ele só veio, mano. Ele já passou a montanha? Tem na janela aqui também, hein. Montou um. Peguei garagem. Peguei o sledge. Montanha desarmou. Acabei de ver ele desarmando aqui. Aí! Tem outro fora na... Eu joguei C4, mano. Tem rapel fora. Contei a morta. Boa! Tem na... Tem de fora ali por cima da janela. Tava na cara da janela. Tava na cara da janela. Tava reladinho no life aqui. Tava rosto. Oh, Jint, ta ai o C, mano! Tô vendo a câmera aqui, mas não vejo caras. Tem um em cima aqui, ó. Pitiu no telhado, ainda. Pitiu strength viu! Pitiu talhado o tremite! abriu só pegar o termite acho que a bomba aqui comigo ou pegaram não chegaram nossa onde o no facas botou a câmera tem os cachorro chato parece o meu mano tá vindo por aqui mano tá tá vindo por aqui pra você quiser tirar a cara aqui eu te aviso tá em cima academia eu acho academia academia tá aqui do lado do paxton vou juntar ele oxi caralho mano o maluco o blitz caralho blitz bugou a janela velho não dá pra pular essa janela ó tá em cima da academia ainda tá na academia tá no corredor da academia deixa ele vir caramba caraca mano tá eu e o líquido vamos pegar o cara tá errado nada não pô tá certinho nossa na timing na timing né mano tirou quando voltou ele vem certinho gente combinou mano vamos pular o ninguém quer jogar de lá não 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 é então eu vou jogar de lá eu teco teco brilha brilha vou brilhar vou brilhar eu já tô feliz mano ganhei um vídeo mano 10 barra 0 olha não dá no vídeo o jogo eu não faço caralho estamos impressionados nunca mais mano eu te falo que agora no finalzinho a gente acertou a mão aí mano agora não matei ninguém mas eu tô jogando a gente tava ganhando perdendo ganhando perdendo a culpa é do dreeze por isso que ele foi jogar logo é o dreeze quitou mano vamos lembrar disso o dreeze quitou a gente ganhou mano puxa o dreeze aí puxa o dreeze aí puxa não puxa não pelo amor de deus vai derrubar a gente deixa ele lá mesmo vamos me sentir que tá ganhando não é não é não é no mesmo lugar que a gente agora é no mesmo lugar que a gente agora é muito horário não mano agora é que dá vontade de entrar mas normalmente minha meta é duas por dia de segunda a sexta uma tarde por volta das três e outra até as onze servidor a minha missão é localizar e ativar uma bomba a política localizada prosseguir com tudo isso tá aí eu sacro a gente que é de fs jesus é é dois ali no quartinho mano é o jaeger e um outro marinho o teto tá eu tentando Ah, não tem Thatcher? Ah, tem, tem. Tem, tem. Bota essa porra aqui, vai. Caralho, nice, nice Thatcher, não faz. Dei só pra ver ali, tá? Carga de demolição preparada! Vocês acharam uma bomba. Olha, ali na frente ali tem um cara. Carga de demolição aqui! Carga de demolição aqui! Carga de demolição aqui! Carga de demolição aqui! No meu ping tem um cara. Eager meia. Tirou negócio aí na... Tem... tem garagem? Tem, aqui é onde eu tô pingando. Caraca, tem 3 Eager, um dos dois dois. Do lado outro. Tirei. 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 É garagem 1. Peguei um. Garagem 1. Peguei, Eduardo. Peguei um garagem. Tem roteiro. Ah, então é o... Lé, tá na boca aí. Embaixo da janela, Lopati. Embaixo da janela. Ali ó. Garagem. Deu um tiro dele. Cai de garagem. Ah, mano, eu pinei, velho. Não acredito que eu pinei, mano. Não acredito que eu pinei, mano. Que desgraçado. Tá, agora foi... Embocaram o Drizzy aí, ó. O nome dele aí já... Não, mano. Tá impossível jogar 100 FPS, velho. Não sei o que tá acontecendo, mano. Cara, temos que plantar, mano. Vou dar volta ao garagem lá. Nossa, mano. Tá com muita pouca vida. Ah, mano. Sério mesmo? Pô, aí... Aí se ligaram, né, mano. Vai no fax. O legado aí, mano. Pita osso. Aí, deitado. Aí, peru. Deita, 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 deita. Eita. Aí, aí, aí. Aí, vai, vai, vai. Se não deixar, a gente abre. Boa. Não acredito que eu morri para esse maluco, mano. 20 segundos na fax. Qual é o seu nome? Pra esquerda ali, o... O Lesson. Tá aí, mesmo. Ah, mano. Quem invocou o Drizzy, mano? O japonês ali, tá ali preparado. Who invocated the Drizzy? Não, mas, rapaz, se eu tivesse no prefire, eu tinha pegado. Nossa, ainda tinha um outro ali ainda. Se tivesse ido no prefire, eu tinha pegado. Ele pegou um poste, mano. Ai, ai. Pô, mano, era pra dar treinado pra ver. Bom, Pianisa, não vou virar não, meu querido. Daqui a pouquinho acho que a gente encerra. Mas vamos jogar mais aí, vamos sem pressa. Então, alguém deu a cal que não tinha mais garagem, aí eu dei a cara e uma outra garagem apareceu. Não, falei tem garagem. Poxa, aí eu tava ali caçando garagem por causa de cal. Então, o do garagem... Eu matei um garagem, mas tem um embalescado, eu falei. Então, o do garagem, é porque eu tomei tiro da janelinha. Eu falei assim, tem garagem. Aí o Nofax falou, eu matei o garagem. Aí eu acho que na hora o Patife entrou no garagem. Pô, matou, ele entrou. Não, falei, mas tem mais... Aí eu pinei. O Nofax falou, eu entrei mirado e pinei. E eu pinei mais que tudo, o cara foi pior que eu. É, duela de pinães. Nossa, mano. Não, eu baixei, deitei, baixei, deitei, levantei, baixei, deitei. O cara conseguiu matar, mano. A arma dando macete do GTA ali, né? É. Entendi que eu entendi, mano. Desliguei a luz, né? Não, mano. Mano, eu tenho que tirar nessa conta aqui a minha arma do... A minha arma do maestro, a doze dele, tá com mira laser. Pegou o drone da Twitch já. Quem que é a mira? Pegou a Twitch já. Eu quero ficar aqui. Eu não sei onde colocar as miras, velho, nesse mapa, que é a função. Mano, eu acho que aqui não tá nem mal a mira. Eu acho que nem mal a mira. Eu não sei porque que eu fui de mira de novo, velho. Eu queria clicar no eco. O que que eu tô fazendo da minha vida, mano? Eu cliquei no eco, velho. Eu acho que esse bomb é o mais de noite pra mira possível. Mano, eu cliquei no eco, velho. Eu tô tendo na cabeça, mano. Eu vou colocar amanhã só pra gente ver de qual é. Caralho, eu não consigo entender, velho, o que eu tô fazendo da minha vida, mano. Caralho, eu não consigo entender, velho, o que eu tô fazendo da minha vida, mano. Cara, que frustrante, velho. Meu Deus. A mira é desnecessária nesse bomb pra caramba. Mano, não. Eu tenho certeza que eu cliquei no eco, velho. Caralho, eu tô doente, velho. Não é possível. A Ubisoft discorda de você. Eu sou uma besta. É possível, mano. O que eu tô fazendo da minha vida? A Ubisoft tá discordando de você. Eu tenho que jogar a câmera, mano. Piscado. O que eu tô fazendo, mano? Foi o Blitz. Boa. Ó, embaixo de você. Embaixo de você, Thor. Embaixo de você. Mas tô onde? Tá. Tá ali, ó. Tá bem na direitinha. No banheiro, banheiro. A Twitch tá no banheiro. Ah, tá no banheiro. Daí a cara eu te aviso. Relaxa. Mas tô é onde, mano? Eu marquei aqui, ó. É, abriu aqui, ó. Mentira, não vou não porque eu precisei sair da câmera. Corredor da... Corredor da... Corredor da... Corredor da academia ali. Sei lá. Corredor. Tá? Os inimigos acharam uma bomba. Protejam-na. Ô, Lips. Se os cara entrar, a gente mete a bait. Tu fica na minha frente ali e tenta pegar os cara. Que aí eles vão te matar e vai falar. Tem mais ninguém em banheiro. Aí eu fico ali. Que eu tô usando as câmeras, tá ligado? Eu vou parar a planta. Ou entra em mim mesmo ali. Não tem cagão de mim. Se os cara entrar, tu não vai abrir tudo depois que ele te matar. Tá bom. Cuidado a janela. A janela, moleque. Tô ligado. Ou bem em cima, hein. Tem câmera aí, ô botif. Não, os cara tão perdendo tempo. Estouraram o sapão, acho que do... Blackbird ali, não dá cara não, dá cara não. É, percebi. Onde está o Blackbird? Na janela. A janelinha do bomb. Do bomb. Tá. Tão entrando pelo dinheiro aqui. Tá lá de novo. Cuidado, Patife. Na janela. Tá. Não, tô com cobre aqui, de boa. Tem cobre? Tu? O que que tem? Tem câmera lá fora? Vocês estão vendo aí por câmera? Do leão, velho. Ele tirou em dois. Pegou ela na parte. Peguei um e morri pro outro. Ó, tá vindo costa, Patife. Eu não consigo me movimentar não, velho. Abriu minha mira. Tá ali, tá ali, tá ali. Entra o Blackbird. Com 10 segundos. Ó, moleque meio pingado. O outro tá. Tudo de construção. Restam 5 segundos. Com 25 de fuga. Tudo de ping, tudo de ping. Tudo de ping. Nossa. Boa time. Boa time. Boa. Ixi. Caralho, eu chutei essa partida, mano.